Bem, vamos iniciar aqui então, vamos dar uma limpada, tá, aqui nesse layout aqui. Bem, então a gente tem o nosso cadastro completo. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer o que? Vamos mudar aqui onde está escrito componentes. Vamos trocar assim, por exemplo, para cadastros, né? Vamos comentar o que não é usado, para dar uma limpada aqui nesse layout. Estamos aqui no projeto. Epp, ano principal, eu acho que deve ser o navbar. Vamos esperar abrir aqui. Então, lembrando que a gente tem os templates, né? Nós temos aqui os templates. Então, se eu não me engano, a esquerda aqui é o navbar. Vamos esperar abrir aqui, que está um pouquinho lento aqui, meu. O Eclipse tem que abrir com o JSP. Show View, JSP Editor. Então, a gente tem assim, por exemplo, ó, View Profile. Onde é que está isso daqui, View Profile? Está isso aqui, aqui, vamos ver. View Profile, isso aqui, ó. Se a gente não quer, por exemplo, a gente teria o quê? Isso daqui é um template onde a gente poderia ter, fazer uma tela para configurações de usuário e tal, mas a gente não tem, né? O que você não quiser usar no momento, a gente pode comentar, 5.1. A gente pode comentar. Sinal de menos, exclamação, traço, traço. Aqui no Logout, vamos colocar um sair, vamos salvar. Vamos dar um F5 aqui. Então, aqui já ficou só o sair, né? Esse Search aqui, Search Friend, tem aqui, ó. Seria, tipo, para usar alguma coisa para pesquisar. É bom a gente tirar o DIV inteiro dele, ó. Vamos ver se a gente comentar o DIV inteiro dele. O que a gente não está usando. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza, essa palavra Layout aqui também. Comentar. Daí aqui a gente tem o Dashboard, Componentes. O Componentes aqui, ó. Esse Dashboard aqui, ele retorna para o Index da nossa tela, né? Esse Dashboard aqui, ó. Então, ele chama o Index aqui, ó. Está vendo? Colocar Index. JSP, ou então Principal. Vou retornar aqui para o Principal.jsp. Lembrando, né? Que é um Href, a gente tem que ter o contexto aqui, ó. Barra. Principal. A pasta, né? Principal. Depois o Principal.jsp. Ele tem um D aqui. Onde é que está esse D aqui, ó? É um Icon. Vamos ver. Vamos atualizar aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Retornou para o Principal. Viu? Beleza. Então, a gente pode colocar aqui Principal, ou então... Início. Dá para colocar aqui, por exemplo Aqui, ó, nesse UL Vamos ver se a gente consegue dar um espacinho Aqui, ó, tem que ver que ele ficou grudado Vamos inspecionar Aqui esse elemento Vamos ver se a gente consegue Colocar um O margem Top de 10 pixels Olha lá, já ficou bem melhor, né? A gente colocou aqui Nesse principal aqui, ó Onde a gente colocou aqui A nossa página principal Vamos lá, estilo Margem top de 10 Já melhorou um pouquinho, né? Em vez de componentes Escrever componentes Tem início, componentes Vamos colocar aqui, ó Cadastro Cadastro Cadastro, viu? Os cadastros aqui A gente tem o usuário E todo esse resto aqui Que a gente não está usando Todo esse monte aqui, ó A gente A gente pega e Comenta ele Todo esse monte de cadastro aqui, ó Até o Temifi Temifi Até aqui, ó Comenta ele Porque a gente não está usando Então, tem aqui Então, tem aqui Cadastros Cadastros A gente tem aqui O usuário A gente tem aqui O usuário Então, já fica melhor Cadastro usuário Então, se a gente for Criando outros cadastros A gente vai adicionando Vai liberando aqui O HTML Outra coisa que a gente não precisa A gente tem o que? Esse form e tabelas Aqui também, ó Form e tabelas A gente pode deixar assim Por exemplo, ó Ah, vamos fazer de conta aqui, ó Depois a gente vai fazer Relatório Vamos deixar aqui Relatório Tá? Esse form componente Que eu vou colocar, ó É o usuário Vamos ver como é que vai ficar Relatório Que não atualizou Relatório Relatório de usuário Ou a gente pode fazer Menu desse jeito, ó Ou pode ser fixo também Tá? É Vamos comentar O que não está sendo usado Se você tiver plena certeza De que não vai usar Você pode remover, tá? Esse chart E maps aqui, ó Toda essa parte aqui De charts E maps Todo esse div Aqui, ó A gente pode Comentar tudo Vamos ver O L Até Aqui na página 208 O L Vamos ver O L O L Mais um L Outro div Aqui Vamos ver Não Esse div Não Esse UL Na 251 Então a gente pode comentar Daqui Da 156 A 251 Embaixo da 251 Tá? Pronto A gente deu a limpada Então de acordo com o que a gente vai precisando Tá? A gente vai abrindo aqui Os layouts Certo? Então limpamos aqui Então já fica bem mais fácil Tá bem melhor, né? Aquele monte de Aqui a gente não tem ainda Não tem o relatório Por isso que ele Vai dar 404 Não Só tem só o cadastro de De usuário aqui Certo? Sendo feito Bonitinho Tá? Onde está escrito o dashboard Aqui? Vamos ver onde é que está escrito o dashboard Acho que é aqui na É no read Aqui, né? Acho que é na outra tela Vamos ver Não, aqui não Javascript file Também não Navi bar O que a gente tem escrito aqui? Notifications Notifications, né? A gente tem aqui notificações Notificações está aqui, ó Tá vendo? Tá fixo aqui Aqui ele tá fixo no caso, né? É esse admin aqui também, ó Logout Notificação E esse admin aqui Pelo jeito Ah, tá vendo que ele tem aqui, ó Ele tem aqui a foto fixa, ó Tá vendo? Em vários locais ele tem a foto fixa, ó Aqui em cima não tem nada Aqui tem um Uma opção pra procurar O que a gente pode alterar aqui? Nessa parte Aqui é essa notificação, né? Bem, a gente não tem notificação pra fazer nesse momento A gente poderia A gente poderia fazer assim, ó Novidades Novo Só pra gente ver se a gente tá mexendo no local certo Ou novidades, novo, viu? Aqui a gente não vai mexer Ainda É só pra gente dar uma limpada Vamos ver se tem escrito dashboard aqui nesse arquivo Não, não tem Então aqui mesmo é só essa parte aqui, ó Notificação Pra gente deixar assim por enquanto Depois a gente faz alguma coisa Logout aqui A gente pode escrever sair Onde tá escrito dashboard? Vamos achar onde é que tá escrito dashboard aqui Navibar Navibar aqui a gente tinha acabado de mexer Não tem nada de dashboard aqui Vamos ver o page reader Aqui, ó Tá escrito dashboard, ó Sei lá A gente pode colocar Pode escrever alguma coisa assim, ó Projeto Java Ah, poderia ser o nome do sistema também, viu? Projeto Java Aqui também, ó Projeto Java E Aqui, bem-vindo Vamos colocar aqui, ó Bem-vindo Vamos pegar a alteração Ó, bem-vindo Beleza Principal É a nossa tela principal Onde a gente escreveu aqui, ó Conteúdo das páginas do sistema A página principal Né? Que é essa aqui, ó Conteúdo das páginas do sistema Pode ser qualquer coisa aqui É só a tela inicial do sistema Principal page base É uma página base Que a gente tinha feito, né? Uma página base É Tremeloader Vamos ver aqui É esse tremeloader Não tem nada escrito aqui também Esses conteúdos aqui Tipo, essa parte aqui Onde dá pra pesquisar Dá pra gente manter, ó Ele pode colocar também em maiúsculo Aqui, esconde o menu e abre Então assim já fica bem mais limpo Vamos ver se a gente acha Onde é que tá escrito aqui Mega Isso aqui deve ser uma imagem Vamos inspecionar Ah, isso aqui tá um logo, ó Ele tá um logo aqui Essa pode trocar A imagem também Certo? Pode colocar Uma imagem do teu sistema também Dá pra gente Vamos ver onde é que ele tá aqui Ele tá dentro do assets Imagens Logo.png Então, assets Imagens Logo.png Vou pegar aqui, por exemplo Vou pegar o logo aqui Você pode pegar qualquer imagem sua Eu vou pegar aqui um logo Que é aqui, ó Do meu A minha logomarca, no caso Vou salvar essa imagem aqui Vou salvar aqui dentro, ó Vou pegar aqui esse endereço Properties Vou salvar lá dentro Com o nome de logo também Que daí ele vai substituir Vou salvar lá dentro Vai ficar logo.png Salvar, substitui Vou dar um F5 aqui no projeto Quando ele atualizou Vou parar aqui o projeto Vou dar um stop Vou dar um clean no projeto Project clean Vou executar de novo Vou rodar aqui Projeto Admin Admin Deve estar com cache Olha lá Olha o tamanho que ficou Vamos diminuir isso aqui Inspecionar Vamos ver onde é que ele tá Logo.png Vamos ver onde é que tá isso aqui Logo.png A gente vem aqui no projeto Search File Escreve aqui, ó Logo.png Procura Dentro das páginas JSP Dá um search Achou que tá no 9 bar Vamos colocar aqui, ó O tamanho dele Vamos colocar aqui, ó 30 pixels De largura Vamos ver Vamos lá Ficou pequenininho, né 35 pixels Vamos ver Não pegou 40 pixels 40 pixels Contra Ficou um pouquinho melhor Agora, né Ficou um pouquinho melhor Não faz muito sentido Não faz muito sentido Tipo, né Ter a foto aqui De duas pessoas Mas tudo bem Admin Sair Aqui a gente não precisa mexer ainda Bem, é isso Tem aqui Tipo, essa parte aqui Do upgrade Para Isso aqui a gente tem que dar um jeito De tirar também Só que isso aqui Pelo jeito vai ser complicado, viu Porque ele deve fazer uma inserção Ele faz uma inserção Por JavaScript Aqui Porque se a gente for procurar Isso daqui, ó Upgrade Para A gente não vai achar Vamos ver aqui Nessa Nessa parte aqui Do JavaScript Essa parte aqui, ó Pelo jeito ele Ele insere automaticamente Vai ter que dar um jeito De tirar esse cara aqui De remover ele Então depois Nas próximas aulas A gente remove Mas vamos ver Por exemplo Aqui a gente está A gente tem o cadastro A gente tem o nome A gente pode substituir Pelo nome também Aqui essa imagenzinha A gente pode substituir Pela imagem Do usuário Que estiver cadastrado A gente tem aqui no Acho que é no Navibar Vamos ver Avatar É bem aqui Onde está escrito Avatar A gente pode colocar Tipo a imagem do usuário Aqui a gente já está colocando A gente está pegando O usuário Que está na sessão No caso A gente pode passar A imagem do usuário Também Tá Bem aqui Mas A gente já Beleza Já deu uma boa De uma limpada Aqui no projeto Aí são coisinhas Que a gente vai alterando Depois Tem que descobrir Como é que a gente Tira esse Atualizar aqui Para Pro Porque ele Ele está pedindo Para comprar Um layout Mais customizado Além desse daqui Mas depois a gente vai limpando No decorrer do treinamento A gente vai dar